Marcelo, é a quarta geração? Terceira geração. Terceira geração. Começou com meu avô, meu pai e agora nós. Desde 1925, 74 anos. De a oculista trazendo pra você lentes de contato. Armações, óculos de sol, tudo que a pessoa enxerga bem e fica bonita, vai encontrar aqui na oculista. E o detalhe é o seguinte, o atendimento que é 10, porque muitas pessoas tem dúvidas, né? A pessoa chega aqui muitas vezes e não sabe qual o melhor tipo de armação, a armação mais indicada pro seu rosto, a melhor lente, a lente mais indicada pra correção da deficiência que ele tem. E a gente dá esse tipo de orientação pra pessoa. Inclusive o pessoal é treinado pra dar esse tipo de orientação. Isso é muito legal. E tem também a promoção. Mas antes de falar da promoção, vamos falar do que vocês estão fazendo que eu achei muito interessante. A gente tá fazendo uma campanha, a gente ajuda uma instituição de caridade. Então você que tem uma armação, que não usa mais, tá engavetada, traz aqui que com certeza você vai ajudar alguém a enxergar melhor. Vai com certeza e você vai enxergar melhor. Você vai enxergar melhor, sabe por quê? Porque tem a promoção, que é a promoção, promocinha, promocinha, pra todo mundo aqui, olha. Vamos falar da promoção. A gente tá pegando a linha da Jorge Armani e da Calvin Klein. Eu não vou passar preço porque o preço tá lá embaixo, o distribuidor vai cair matando em cima de mim. Eu já sei que tem 20% de desconto. A gente tá dando 20% de desconto no preço à vista e dividindo em 6 vezes sem a cresce. Então você que já deixou de fazer um dia porque achou cara a armação da Jorge Armani e da Calvin Klein, chegou a sua vez agora. Não tem problema. Não tem problema. 20% de desconto. 20% de desconto em armações e 6 vezes sem a cresce. Além disso, você vai encontrar tudo que você precisa, inclusive óculos de sol que fazem um grande sucesso de segunda a sexta, das 8h às 18h30, no sábado das 9h às 14h30, domingos no Shopping, horário de shopping. Rua Doutor Cincinato Pomponete 124 na Lapa, próximo Mercado da Lapa, Praça General Gentil Falcão, 106 no Brooklyn, próximo a Berrini, Shoppings, Center Matarazzo e Shopping Silvio Romero no Tatuapé. 262 9699, óculos e lentes de contato, ao clube de estado.